Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui, essa é a Rádio HDH. Você conhece a banda Hi-Cass? É uma banda de hip-hop. E esse aqui, ó, é o Spinardi, o vocalista. Vou contar uma coisa pra você e tem imagens. Eles estavam fazendo um show no sábado, dia 26, na madrugada de sábado, dia 26, e aí rolou uma treta. Virou trend. Dá um play! É óbvio que eu vou rolar o vídeo pra vocês, mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, HDH Underline Play. O vídeo que tá rolando na internet mostra aí uma gravação dentro de uma festa de universitários, né? Rolou na cidade de São Carlos, em São Paulo. Vamos ver. O que tava rolando aí é o seguinte. Tinha uma garotada ali, enquanto a banda tava tocando, mostrando o dedo do meio pra banda, pro Spinardi, o vocalista. Aí chamaram o garoto. Olha só o que vai acontecer. Meio tenso, né? A molecada tava mostrando o dedo do meio pra banda, pro vocalista ali, enquanto eles estavam cantando, tocando. Aí o vocalista, o Spinardi, falou, chega aí, sobe aí e tal, de boa. Meio pra tirar ali uma, pô, o que que é, né? Tirar uma satisfação. E se eu falar pra vocês que tem um vídeo do outro ângulo? Pra você ver como o garoto que tomou na lata é bem folgado. Dá um play! Ó, presta atenção. Ele tava mostrando o dedo do meio, o vocalista falou, chega aí, sobe no palco. E aí, o que que você tá fazendo aí? Mostra o dedo de novo. O garoto mostrou o dedo. E aí o cara finalizou. Não, quero ver de novo isso aqui. Volta aqui, ó. Olha lá. É, eu não sei se foi uma boa ideia ele meio que chamar o cara no palco ali pra tirar a satisfação, né? O garoto é folgado, mas às vezes você chama o cara pra tirar a satisfação, você não sabe como é que tá a segurança lá do local, e aí sobe uma galera e pode ser uma violência bem generalizada. Bom, é o seguinte, curtiu? Se você curtiu, você pode compartilhar. E se você compartilhar, é claro que você vai dar essa moralzinha e se inscrever no nosso canal. Beleza? HDH Underline Play. Esta é a Rádio HDH, que fica por aqui e volta a qualquer momento.